Fala aí galera, beleza? Guilherme aqui tá sentindo pra vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente continua nossa série de Pokémon Ultra Skies aí, jogo sugerido pelo nosso amigo Pikachu Dedar BR Então, no último vídeo a gente derrotou a Sabrina, né? E fez um monte de coisas e hoje nós vamos aqui na ilha do Blaine, né? Fazer a mansão Pokémon Né? E... Derrotar o próprio Blaine, né? E vamos ver se aqui, né? A gente consegue achar o sexto integrante do nosso time, né? Que tá osso pra achar o sexto integrante aqui do nosso time, né? Ó um Ratatashine, cara, maneiro Koffin Koffin, um Pokémon retardado, que só fica sorrindo, sorrindo e sorrindo Beleza, vou capturar o Koffin pra ter na Pokédex, né? Porque é bom, né? A gente sempre tem Pokémons na Pokédex, ó, a Hatgate eu também não tenho A gente também já registra na Pokédex Porque já sei que ele tá fazendo uma série de Pokémon Crystal Clear, tô adorando a série dele, muito maneiro Ô meu Deus do céu Vontade de comprar Ultra Balls Beleza, Hatgate aí Mais um não quero, já peguei Koffin também já peguei, não preciso de mais um Ratatau já tenho Ó meu Pokédex, vamos ver como é que tá meu Pokédex Eu tenho 24, esse jogo é muito escroto, porque eu peguei mais de 24 Pokémons Taramaka também já tenho Weizen 1 tenho Esse aqui vai ser difícil de pegar, cara Ô meu Deus, fica Vou fazer uma pergunta pra vocês Qual é o gênero de filme que vocês mais gostam, tá? Eu vou dizer os dois que eu mais gosto Eu curto muito animação E terror, são os dois que eu mais curto, né? Claro que terror também conta como suspense, né? Mas suspense não é terror, né? Então eu fico mais Eu fico com três Suspense, terror e animação, né? Porque, mano, Pixar é Pixar, né? Inclusive quem não assistiu Toy Storm teve infância Bom, não sei pra onde tem que ir agora Vou arriscar que tem que subir ali Meu pai interrompeu o vídeo aqui Se puder eu não ter visto a voz dele, eu acho Né? Ele vai pra Varei amanhã Mas ele não vai trazer cartas pra mim Porque eu pedi pra ele Mas ele não vai trazer ele Fazer o quê? Uma hora a gente pede E ele fala não Outra hora a gente pede e fala sim, né? Não é a vida Liguem pra isso não Bom, creio que a gente pegou Todos os Pokémons da mansão, cara Não, a gente não pegou Grimer de Alola Podia estar vendo o Shine, cara Falaram pra eu usar o Garbodor Mas, tipo, já tem o Pokémon Veneno, cara Que é o Drapion Não preciso do Garbodor O Garbodor também eu acho ele Eu acho ele legal Mas, tipo, eu nunca usei Eu acho que ele é muito lento Não tem cara de ser um Pokémon rápido Vamos lá Coffin Nossa, eu queria você, maluco O Chandelure é muito maneiro Se você não me deixar envenenado Não, eu ia ficar muito puto Cara Eu tô sentindo que o ginásio do Blaine Vai ser muito difícil Não tô sentindo Eu tenho certeza Vamos lá Shadow Punch Nossa Senhora Me comeu Vamos lá Beleza Por favor, Blaine Que você seja a fase de vencer Pelo amor de Deus Ó, ganho bastante dinheiro Isso é bom, hein Darumaka Cara, é muito chato Quando você tá gravando A pessoa vem aqui e te interrompe Meu pai e minha mãe fazem esse tempo todo Mas eu não Já que são meus pais Eu não ligo muito Mas agora se for um amigo meu Eu vou ficar muito bolado Headgate Cara, eu não conheço uma pessoa nesse mundo Que gosta do Ratatá, cara Tipo, o Ratatá é um Pokémon muito inútil Pra mim é um Pokémon que não devia ter existido, sabe O Ratatá é um inútil Foi mal aí fãs de Ratatá Mas o Ratatá é sério Ele é muito ruim O Diallure é legalzinho Mas o normal é muito chato Se você ficar parecendo um Pokémon GO Faz você gastar 40 Pokébos Ele foge Vou pegar aqui Sei lá o que eu tive Aqui tem duas temes muito importantes Aqui, ó Aqui tem o Blizzard, né Aqui embaixo tem Se eu não tô enganado Isso aqui é a chave É o Solar Beam É o Solar Beam Nice Duas temes extremamente roubadas E a Secret Key Pra entrar no ginásio do Blaine Ok, né Acho que pegamos todos os Pokémon Que a gente podia pegar aqui, né Creio eu Koffing É tipo É legal ficar imitando o Koffing Porque ele é um O Koffing é um Pokémon muito retardado Ele só fica Koffing É muito fácil imitar ele Koffing Ah, é brincadeira Lembrando Comenta aí embaixo Qual que são seus Seus gêneros de filme favoritos, tá O meu Animação, suspense, terror Cara, filme de terror é muito bom, velho Tipo, uma criança Você não tem nada na sua vida Mas tipo, é tão legal de assistir Você fica com medo É engraçado, sabe Bom, creio eu Que já dá pra ir no ginásio, né Mano, eu tenho esse ovo aqui O que vai ser desse ovo, cara Peraí, vamos ver É, não Vai ser difícil, né Tipo Cara, a gente recebeu muito ovo Nesse jogo aqui, cara Pelo amor de Deus É muito ovo É muito ovo Vamos ver se tem algum fóssil Pra deixar com esse cara aqui É, o Elix Fóssil do Do Omanite A gente só faz isso aqui, ó Tantantantan Pronto, acabou Ah, é um Tirtuga Caraca, velho, que maneiro Cara, Tirtuga Mano, é um pokémon muito irado Mas já tem tipo água, mas que merda Que nome que eu dou pra ele, velho Vou dar o nome de um inscrito aqui, mano Altair Bom Eu quero Os dois fósseis, né, então Esqueci que a gente não pode usar o Fly A gente tá sem pokémon voador, cara Isso é muito triste Porque qualquer time de pokémon Você tem que ter pelo menos um pokémon que usa o Fly Ó, fala isso aqui da 24 pokémons, ó Jogo Mentiroso Pegar aqui alguém que tem o Fly Ah, eu ensinei o Fly pro Wingle, né Tenho certeza que eu ensinei pra ele Aí, ensinei Nice Vamos aqui em Não, Guilherme, seu idiota Não é aí Seu Drowze É aqui Sabe, eu vou tentar falar com o meu pai Se ele compra as cartas de pokémon pra mim lá Porque, tipo, é muito barato 30 centavos cada pacotinha Aquele lá que a G Center tá abrindo no canal dele Que é muito bom Mas ele tá falando que eu peço muita coisa Eu não pedi quase nada esse ano, cara Foi ridículo Né Foi ridículo Então, vamos aqui Em Como que é o nome? Isla Canela Ai, mano, muito bom esses nomes em espanhol, cara Pelo amor de Deus Mas agora vamos Ó, com certeza não vai ser o Aerodáctilo Ou vai ser, não sei Por falar em Aerodáctilo, eu tô pensando É muito irado Ah, vai ser o Aerodáctilo mesmo Será que eu não ia usar o Aerodáctilo? Cara, é muito maneiro O Aerodáctilo eu nunca usei, velho Vou pegar ele aqui, ó Sei lá, podia vir Shine, né? O nome dele vai ser Ayrton É Ayrton É Ayrton, né? Pelo amor de Deus Diz que eu tô escrevendo esse nome certo, cara Pelo amor de Deus É Ah, mas Assim não é, né, Guilherme Ayr Ayrton Costa, né? O nome do meu escrito aí Ai, ai Não veio Shine, cara Mas é Haste Haste faz o quê? Special Attack Que tá diminuindo a defesa Olha, cara Ele é muito bom Aumenta a velocidade Cara, eu tô pensando muito Eu vou usar o Aerodáctilo, cara Eu tô querendo saber Porque, tipo assim Eu tô com três Dark no meu time Né? Então, pra mim não faz diferença A gente conseguiu tipo Grama Isso é meio triste, cara É, pra mim É, né? Vamos ver se esse cara Esse Eu acho que alguém tá com o Lucky Egg, cara Eu acho que é o QG Center Que tá carregando o Lucky Egg É Aqui eu vou dar pro Aerodáctilo Eu vou usar o Aerodáctilo um pouquinho Mas se vocês não quiserem que eu use Pelo amor de Deus, tá? Falem pra mim Ó Gente, eu vou ter que tirar um tipo Dark do meu time Porque tá muito pesado Então vocês escolhem qual que eu vou tirar Eu vou tirar ou Wallsbladders Ou QG Center Ou Picachillandaro BR, né? Então vocês vão ter que escolher qual que vocês querem que eu tire Pra pôr outro, né? Ou a gente deixa assim mesmo Vocês comentam o que vocês querem Porque pra mim meu time tá muito desequilibrado Os Pokémons são muito irados Mas, tipo, não importa o Pokémons ser irado Tem que ser forte E ter vários tipos diferentes Pra ser um time legal, né? Tipo, se eu tô com três Dark no time, cara É tipo, muito ridículo isso É bom que isso aqui a gente só tem que responder os quiz e acertar todos, né? Olha, acertei o primeiro Não, é oito São oito insígnias Não, ele evoluiu duas, né? A forma de pedra dele não conta Ai, são... Não, é falso Tá espanhol, cara Tô olhando do jeito que eu posso, tá ligado? Nossa certeza Que foi no chute Não Caraca, é a Flannery, cara Ai, que mentira É a Flannery Nossa, ela tá bonita, velho Pelo amor de Deus Aí sim, mano Turtonator já era Nossa, esse ginásio vai ser o mais fácil, cara Porque o Lantern é muito forte Vamos lá, Ayrton Ficou pando aí Nível 10 já, hein 11 Camerupt também já vai pro saco Tchau Nossa, cara Eu vou destruir esse ginásio Meu Deus Que maravilha Pairoar Tchau, Pairoar Ai, que Deus Cara, é muito bom Mano Esse Lantern é muito forte, cara Talvez eu use mais séries Porque o Lantern é muito foda Tá, o próximo é Dormenitim Tchau, Dormenitim Ah, meu Deus do céu Cara, é muito bom Oi, Turco Tchau, Turco Ai, mano Muito bom Uma Del Fox Esse aqui vai ser complicado Então vamos de surf primeiro Morri É, é a descrição da minha vida Morri Brincadeira Mata, pelo amor de Deus Boa Obrigado Beleza, nível 21 já o aerodáctilo Nível 5 foi pro 21, cara Cara, muito bom, hein Aí eu gostei Já sei qual vai ser o nome do vídeo Humilhando o sétimo ginásio Vamos lá Vamos agora pras ilhas, né Fazer a missão lá do Do Célio, né O nome dele é Célio? É Célio É, eu tô É, eu tô meio inteligente Vamos lá, Célio Papai interrompeu o vídeo de novo Pelo amor de Deus Vamos logo Caraca, a gente já tá alimentar A gente já tá só com metade de gameplay, cara Já derrotamos o ginásio já Caraca, hein Tô podendo Caraca, o Sharpeedle, velho Ah, mas já tem Pokémon de pago Não sei nem o que eu tô comemorando Beleza, capturou o Sharpeedle Shine Maneiro, hein Tô jogando Pokémon Emerald Pra me distrair, né O Pokémon Emerald E o Rubi e o Safira Eu já zerei E tô pensando já o Sharpeed Um dos dois, cara Cara, eu nunca vou ser igual Que o G-Center e o E o Osbladders Tipo, não tem como, sabe Eu não tenho talento pra isso Eu sou tão bosta Que nem thumbnail eu sei fazer E nem intro eu sei fazer Tão bosta que eu sou Só um lixo, cara Comprar dos dois Tenho o que falar Beleza, capturou o Brush Esse Pokémon feio, hein, cara Pelo amor de Deus Os caras estavam fumando maconha Quando queriam esse Pokémon Não é possível Corsola Mais um Shine, hein Beleza Caraca, a chance de Shine Nesse jogo é muito alta, cara Pelo amor de Deus O que você faria Se você estivesse nadando na praia E você encontrasse um Sharpeedle te cercando Tan, 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 tan Opa Max Repel Ué Nossa, minha box tá cheia Minha bag tá cheia, velho Caramba Tem que jogar alguns itens fora Vamos tirar isso aqui Beleza, peguei um Max Repel É útil, né Tipo, não é ruim Nossa, cortei todo mundo, cara Olha que maneiro Aqui tem Girdle Não me interessa O Girdle Não quero Mais Girdle Não quero Um Girdle Shine Eu quero Girdle pra mim é outro Pokémon feio Tipo, a última forma dele é da hora É o Conkelder Mas o Girdle é muito feio, cara Pelo amor de Deus Pokémon ridículo É um Pokémon com nariz de palhaço Ah, mas que saco É, esse aqui não vai ficar não, cara Mais quatro chances Se não ficar, não ficou Que pena Ah, agora você ficou, né Só porque eu te ameacei Seu lixo O que mais tem por aqui? Caraca, tem Scam Tank aqui, velho Nossa, queria achar um Shine Ah, um Tungro Tungro é legal Meio parece um monte de macarrão verde, tá ligado? Um macarrão que criou vida Que nojo Cara, sério O Tungro é muito legal Mas ele é muito nojento, cara Parece um monte de tripa De alguma coisa De uma baleia, talvez Umas tripas Tudo enrolado Inclusive, se você estiver Assistindo esse vídeo Enquanto você estiver comendo Pule essa parte, tá bom? Porque senão você vai vomitar Vendo o Tungro, tá bom? Que pena É, mas eu nunca vou ser igual As Blathers do QG Center, cara Não dá Tipo, os caras são foda pra caramba E se eu ficar 20 anos no YouTube Eu consigo chegar no nível deles Como eu já falei Eu sou tão bosta Que nem intro E... E... Até vem os carinha lá E reclamam que eu não sei fazer tão b Nem o intro Nos comentários Mas tá bom Podem xingar Mas que saco de Pokémon Mas gente Quando eu pegar o Tungro Eu volto com vocês Beleza? Porque não dá não Beleza Voltei Capturei o Tungro Nice Opa Batalha Vai ser Easy Peasy Ah Vai ficar com essa viadagem agora Pelo amor de Deus Toma Shadow Punch na cara E o nosso Aero Dactyl Só subindo de nível Eba Headgate Nem não afeta ele Hum, vai dar ruim Usar aqui um transferidor, cara Esse golpe é muito bom Se eu souber usar, né? Nossa Beleza Headgate Sand Slash de Alola Justo Mas morreu Triste Caraca Tem Hyperior Aqui, mané Hum, Graveller De Alola Hum Não quero não Ah, não Peraí Isso tá de sacanagem Lucario é sacanagem, velho Não, sério Lucario é muita sacanagem, velho É tipo meu Pokémon Um dos meus Pokémon favoritos E daí eu acho ele na grama Tá ligado? Cara, eu quero todos os Pokémon dessa área aqui, velho São todos muito úteis Tipo, dá pra usar Entendeu? Dá pra pegar Pra brincar um pouco Cara, muito irado os Pokémon dessa área aqui Gente, eu vou fazer o seguinte Quando eu pegar todos os Pokémon dessa área Eu volto com vocês, beleza? Bom, galera Voltei aqui Demorou pra pegar todos Demorou mais Acho que mais de 5 minutos Pra pegar todos os Pokémon dessa área Porque realmente tinha bastante Pokémon, cara É muito Pokémon que tinha ali Olha, eles tomaram uma surda desse Lucario Tô sentindo que eu vou me tomar uma surda Ai, meu Deus do céu Tô com medo Meu Deus Esse bicho é difícil, cara Vamos lá Tadam PoliRef Hum... Vai dar ruim, hein Beleza, consegui Em seguida E tem mais MediChun, cara Easy Eu acho Beleza, já era Ayrton 25 Suave Vamos me curar aqui Pegar o Rock Smash também Porque o Rock Smash vai ser muito útil Beleza, peguei o Rock Smash Vou entrar aqui com os caras aqui Pra ficar peladão igual a eles Caraca, mano Que pesado E daí, ó Tecnicamente eu já estou curado Ou seja, o tio Gohan vai fazer a festa Hoje eu vou fazer meia hora de gameplay Porque eu tô com vontade Sei lá Hoje tá me dando gosto de fazer Tô feliz Oi Que menininha fofa de biquíni, cara Eu quero ir logo amanhã na escola Porque amanhã eu vou comer salgadinho Bolo e refrigerante, cara Tipo, uma festinha que vai ter Minha professora tá organizando Isso é legal, velho Nossa, o Mylotic é muito lindo, cara Puta merda Tipo É um Pokémon feio pra caramba Que vira um Pokémon lindo Que é tipo o Mylotic É um dos Pokémon mais lindos que tem, né Pra quem conhece o Mylotic, né Mas quem conhece o FIBA Sabe que ele é o Pokémon mais feio Perdi Ah, droga Quem conhece o FIBA É o Pokémon mais feio, cara Tipo, ele é horrível É tipo o Magikarp Quando vira o Gairdos Mas é óbvio que o Mylotic É muito mais bonito que ele, né Porque Mylotic é Mylotic É Agora deixa eu lá me curar Porque o tio Gohan morreu, cara Que triste Faleceu O tio Gohan Ele tá mandando todo mundo Se ferrar nos comentários Tá xingando muita pessoa Calma aí, tio Gohan Pega leve Os haters já sabem Que se virem aqui Eles vão ter que mexer Com todo mundo aqui Esses pau no cu aí Opa Não posso falar palavrão Agora o YouTube é family friendly Esqueci Cara Eu não entendi o lance do strength, cara Porque tipo Eu batalhei com todo mundo Mas eu não posso ensinar pra aí Quer ver? Ó É, eu tenho todas as insígnias aí, ó Daí eu vou ensinar o strength pra alguém E eu não consigo Eu não consigo Quer ver? Ó Entendo, cara Não tem nada a ver isso aqui Eu acho que meu jogo tá bugado Não dá pra usar o strength aqui Quer ver? Será que é o Ayrton que tá Fazendo nada da vida? Aí, cara Eu não consigo usar Ah, tá Consegui Nice Já tava ficando com medo Eu falei Hum, vai travar o jogo aqui, mano Nossa senhora Esse bicho aqui é topzera, hein, mano Cara Qualquer um que jogou Pokémon É... Diamante Pérola Ou... Acho que só os dois, né Platinum Usou com certeza o Electivire Eu tenho certeza Seu sacana Seu Electivire Com certeza Porque é o Pokémon mais top de todos Era o tipo elétrico mais da hora Tá, eu tô exagerando Não é mais da hora Mas é um dos, né Putz, cara O Magnezone, cara Você tem Pokémon top aqui O Magnezone é muito bom também Inclusive eu usei na minha série de Pokémon Dark Violet Foi muito boa É que eu não fiz a série, né Eu joguei Ah, mas que Pokémon infernal pra pegar, gente Cara, esse aqui vai ser difícil Cara, até o Electivire entrou fácil Por que que você não vai? Tô sentando o bancal difícil, cara E vai ter lendário aqui, hein, galera Vamos capturar Tentar pegar Pegar o Moultris, hein Se é que vai ser o Moultris, né Se é que vai ser o Moultris Bom, quando eu pegar esse Magnezone maldito Eu volto com você Beleza? Voltei Capturamos o Magnezone Foi muito nice Ih, batalha Brelon Me ferrei O Brelon é tipo grama Nossa Nossa, caraca Ele é muito forte, mané Nossa, que idiota Ele botou Ela botou o PoliRef na minha frente Cara, nada a ver Aí, ó Ferrou o PoliRef também, ó Tá vendo? Brelon Vou colocar aqui o Pikachu na Dario BR Na verdade, eu ensino a RAR, né Beleza? Todo mundo pano Todo mundo pano lindo e maravilhoso E a gente agora vai ter que usar um Full Restore Se eu tiver, né Porque, tipo, aquele Ela ferrou Meu Tio Gohan Oficial Ela ferrou o meu Lantern, cara O Tio Gohan Oficial Ela ferrou ele Todinho Que dó Que dó Meu bag tá cheio Droga Temo um feio Nossa, Haldur é top também, cara Talvez se eu achar um Shiny dele Eu pego Porque o Shiny dele é azul, cara Uma da hora Lich Lio Beleza Vamos capturar o Lendário Então O que tem aqui Não é mesmo? Ai, eu esqueci Dessa porcaria Cara, que escroto, né Não poder usar, tipo, Strength Clicando na pedra Achei isso muito escroto, velho Pelo amor de Deus Ih, tem Pokémon aqui, hein Deixa eu salvar aqui Tô com medo de dar ruim, velho Solgalium Putz, cara Vamos tentar vencer o Solgalium, então Droga Cara, vai ser muito difícil Pegar ele na Great Ball, cara Eu não trouxe outra Urgh, Guilherme Eu tenho que tentar acertar um crítico Com o Hydro Pump, cara Tenho que tentar acertar um crítico Nossa, ele tem Solar Beam, cara Maneiro, hein Droga Tem que ficar no vermelho Tá, e se eu usar um Thunderbolt de leve É Pesado o Thunderbolt, cara Vamos usar um Thunder Droga Nossa, cara Que delícia Paralisei ele Meu Deus Aí sim Vamos lá Tentar pegar ele na Great Ball Se não ficar Vai ter que ter corte, né, cara Odeio fazer corte Mas ok Tá valendo Ai meu Deus do céu Fica logo, Solgalium Eu não quero gastar minha Master Ball Com você Eu quero gastar com o Mewtwo, né Se é que vai ter Mewtwo, né Galera Quando eu pegar esse bendito Solgalium Eu volto com vocês Beleza Bom, gente Voltei Fiquei 10 minutos Enfrentando o Solgalium Minha cachorra tá latindo Sem motivo Eu não sei porquê Cara 10 minutos Pra pegar Esse bicho, cara Foi Insanamente Insano Não Me diga Cara Demorou muito, cara Pegar lendário em Great Ball É muito tenso, cara Se bem que eu já peguei uns ápidos Na Pokéball normal, né Porque eu sou foda Que mentira Foda que eu já senti Os bladders, né Dur Dur Vamos por aqui, né Cortar caminho Vamos lá É Essa ilha foi bem proveitosa, cara Deu pra pegar bastante Pokémon É Esse Furlish até pegaria Mas eu tô sem tempo agora Vamos lá agora Segunda ilha Vamos nessa Deixa eu ver Que aqui vai ter Que tem um negócio importante Que eu vou ter que fazer, cara Ó um Gloom Babão Pegar aqui o nosso Pikachu lendário BR Ensinar pra ele O movimento lá De fogo apelão Que eu não Esqueci o nome Não Ela não deixou a gente aprender Olha que mulher safadinha Ok A gente tem que vir aqui agora O cara vai ficar preocupado Com a filha dela Tipo Porque ela tá ali Né Tipo Esse jogo tá muito bugado Agora a gente vai ter que ir na terceira ilha Contar que esses caras aí Esses Não, cara Esses Motoqueiros aí Nossa A May tá aqui, velho Por que agora? Ô desgraça Tá Vai tomar uma surra, então Tomar uma bilada Komala Shiny Morreu O poder antigo é bom, hein Vamos tirar o Nada Vamos tirar nada, não Aegon Beleza Flamethrower Uh Meu Deus Que Aegon forte É, eu podia ter usado o golpe lutador Ô Guilherme Ser o drowse do caramba Tá, vamos lá Flamethrower no Tukenon Droga Não matou Nossa, mano Tukenon Shiny é muito bonito, né Fica coloridão Vai Cai logo o Tukenon Pelo amor de Deus Ai, caiu Nossa Minectric é tenso, hein Quebrar ele no meio Brincadeira Ai, meu Deus do céu Vai ficar usando proteção mesmo Que corno, velho Nossa, cara Se esse foi o time da May Tá muito fácil derrotar ela Porque, tipo O time dela tá ridículo Tem muitas fraquezas O time dela Um Lycanrock, né Já era Caiu também Beleza, caiu Ó os caras arrumando encrenca Ah, não é possível, cara Não é possível Por quê? Por quê comigo? Por quê, cara? Por quê, velho? O Jesse James agora Ai, ninguém merece Ai, obrigado O Miku tá mitando O Miku tá mitando Mesmo envenenado Ele tá mitando Agora tem um Toxapex, né Faz sentido Porque o James pegou Uma Mary Annie no anime Faz todo sentido Do mundo, né Ai, mano Espero que Não Espero que a gente derrote logo O Ezen Boa, obrigado Não é possível, cara É make O Miku Rock Acho que vai vir mais o quê? Vai vir um campeão Daqui a pouco Ô, mas que saco, viu Vamo imitar mais um pouquinho agora Beleza Vai, entra Qualquer pequenão Pra tomar uma surra, vai Nossa Que era Muito Que era O cara é muito bom Dois coelhos Com uma caixa dada só Factory Tree Bell Beleza Vamos acabar logo com isso Beleza Cara, agora foi fácil, hein Putz, cara Caraca Jesse e James apareciam do nada Putz, eu ainda vou ter que enfrentar Os motociclistas Os ciclistas, velho Aí não Aí você tá desoa Pelo amor de Deus, cara Vamo lá, então Espero que a gente consiga fazer tudo Chegar no Chegar lá nos dados de Giovanni ainda Espero, né Beleza Todo mundo pando Isso é bom Quem é o próximo? Espion Hum Ferrou O Espion é muito forte, cara Muito roubado também Ah, vai ficar com essa tática de corno aí também Ah, não, cara Pelo amor de Deus Vai sair de brincadeira Nossa, hipnose, velho Que corno É esse que dá O Pokémon Dark Não tem nenhum golpe tipo Dark Tá vendo Ah, meu Deus do céu Obrigado Tô ficando puto já, hein Beleza, mais um Ah, esse aqui vai tomar uma surra de pau mole Vai tomar uma bilada Toma Na boca Caracosta Hum, esse Pokémon é muito irado No Nossa, o cara usou Giga Drain, cara Você tá desbrincadeira comigo E eu usei Flamethrower Urr Burro Ah, mano Vamo lá Vai, manda o próximo aí É, Archeops Pokémon é legal também Urr Vamos usar Crunch Tudo que eu tenho Nossa Senhora De Ligadron É tática de corno, hein Você tá desoa Caraca, mano O cara vai me comer vivo Ah, obrigado Me ferrou mesmo Não, eu errei o Hidropump, cara Não Eu errei de novo Ah, não Você tá desoeira Aí não, cara Aí é sacanagem Você tá desoeira Boa, Mimic Obrigado Mas eu ainda Acho que tem ainda Mas acho que mais dois ou três ciclistas ainda pra enfrentar Ô, mas que saco É o líder deles, né Crocodile Óbvio que ia ter Crocodile aqui Eu vou tomar uma surra, mano Porque o meu Crocodile tá debilitado Morri Vamo lá Mita pra nós aí, beleza? Se você puder imitar, né Mitou Obrigado Nice Eu ainda tenho que salvar a menininha e chegar no Giovanni, cara Como que eu vou fazer isso? Não faço a mínima ideia Será que se eu for no modo No modo rápido eu consigo? Vamos ver, né Então, tá Vamos por aqui Cortar a caminha aqui Vou ter que batalhar com aquela menina ali Mas é melhor que batalhar de duplo com aquelas duas ali Com aquelas duas pirrales Beleza, vai O que que você tem? Espion Ah, já vem o corno já Ó o cornão aí O Espion ficou usando essa tática de corno aí, velho Na moral Morning Sun Aí, boa Crítico, obrigado Delcatch Esse é um pouco mais chato Aí é me botar pra dormir, tá vendo? Só tem Pokémon corno aqui Tática de corno aí Pra ficar fazendo o outro dormir pra atacar É cornice Quando eu faço, tá bom Mas agora quando os outros vão comigo É chato, hein Ah, não Droga Ah, mas tá de boa Porque eu vou tipo grama Aff É, essa gameplay vai ficar com mais de 30 minutos, né Eu sei que vocês gostam de gameplay, cara Então Se ficar maior, tem problema Ah, hiperpoção Ula Ur Ur Mais uma Nossa, se eu usasse mais uma, eu ia ficar muito bolado, cara Vamos ver que eu tenho que salvar a pirralha ainda Acho que não vai dar tempo, cara Gente, se meu celular parar gameplay aqui, né Já sabe que não foi culpa minha, né Foi culpa do tempo E esse Esse cornudo E fica usando tática Essas táticas de corno pra ganhar Fazer o seguinte Quando eu fizer, tipo Quando eu chegar lá no Célio, lá Eu volto, beleza? Porque vai demorar muito ainda, tá? Daqui a pouco eu volto Cheguei aqui Agora vamos falar com o Célio E ver se a gente consegue chegar na cidade do Giovanni Aí, voltei aqui Bom, gente Esse vídeo vai ficando por aqui Obrigado por tudo Vocês são demais Amanhã a gente vai ter mais uma gameplay Até a próxima Valeu Falou, galera Fui